Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar então mais um terço. Hoje rezando com muita fé e muito fervor. Nesse dia que Jesus, no nosso evangelho, fala sobre as obras quais mais? A esmola, o jejum e a oração. Nós vamos fazer a nossa oração hoje aqui no nosso terço. Pedimos então as intenções do terço. Pela reparação às ofensas do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Pelas irmãs de Maria, sacerdotes de Schenstein e seminaristas. Pelo Santo Padre Papa Francisco, pelos doentes, seus cuidadores e profissionais de saúde. Pelos refugiados, desempregados, drogados. Pelos falecidos, pelas almas esquecidas, pelas almas do purgatório. Por aqueles que não têm fé, pela fé dos jovens, pela conversão dos pecadores, pela conversão e santificação das famílias. Pela paz nas famílias, no Brasil e no mundo. Pelo chefe da nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Pelas missões, pela canonização do padre José Kentenich, João Luiz Poço Bon e irmã Emílio Engel e Gertrude von Bullion. Pela fecundidade da campanha da mãe peregrina e pelo capital de graças. Em ação de graças por tudo que recebemos de Deus. Também pelas famílias que foram atingidas pelo tornado, esse furacão que teve na última sexta-feira, né? Muitos foram atingidos e estão flagelados. Bom, intenções particulares. Pela saúde de Márcio Moniz da Silva, que fez uma cirurgia hoje, que é o filho do Raul. A Lídia Demenegui pede pela saúde de Bento, com cinco meses de idade, e seus familiares. O Renato pede pela saúde de sua mãe, Angélica. Pela saúde física e espiritual da família de Anderson Corbellini, que impede o Vicente. Também pede pela saúde de Beatriz Zapalá Pimentel. Pela saúde de Rolena Ambrosini, Mariute Almeida, José Alberto Abrianos, Otávio Azevedo, Vladimir de Lima Pereira, quem pede é o Pedro Paulo. O Lepton pede pela saúde de Alceu Saldanha, Mírio Eneic, Valéria Adalforno, Elda Mary Alves, Laurentina Garcia, Stanislau Tênis. Pela saúde física e espiritual e mental das famílias, quem pede é a Carmen, a Doriane, Elisabeth, Leviton, Luiz e Valmir. A Laura pede pela saúde de Neus, a Moacir, Antônio e Laura. Pela saúde de Carla Nicoloso Lucas, Clarissa Gobo Santos, Regina Gobo, Elisabeth Furian, Fraton, Alberto Gobo Furian, Irassema Dias, Milton Cariccone, Luiz Fernando Torres Cassana, Paulo Moreira Silva e Gilberto, quem pede é o Luiz. Também a Luiz e a André Nogara, pedem pela saúde de Ana Maria Tini Preta. Pela saúde Edeli Pereira e Loreny, quem pede é André Nogara. A Jane Gantes pede pela saúde de Patrícia Gantes e pela saúde de Jô Serlida Rosa, que está com câncer, irmão do Vando. Todos nós pedimos. Em ação de graças, por graças alcançadas, Álvaro, a Carmen, Elisabeth, Márcia Couto, Márcia Gazuma e Vicente, e eu também. Pelo sucesso da festa junina, o Diácono Xavier, que esteve no último domingo lá no Santuário de Xença. Pelas almas de Fabiano, que é o filho do Renato, todos nós pedimos também. Pelas almas de Leocádia, 12 anos de falecimento, que é a mãe do Valmir. Também pedimos também. O Vicente pede pela alma de Adão Nicolau Verma e pela alma de Maria de Lourdes Araújo, quinto mês de falecimento, quem pede é o Leventon. Intenções gerais. Por uma intenção particular, o Alexandre, o Álvaro, a Carmen, Leventon, Márcia Couto, Marcos, Valmir, Wanderlei, Vicente, e eu também. E o Flávio? Eu. Inclui o Plínio também, que ele tinha pedido para. Tá. O Plínio também, uma intenção particular. Pela conversão da sua família, Alexandre, Doriane, Elisabeth, Márcia Couto, Marcos, Renato, Valmir. Por todas as famílias atingidas pela passagem do ciclone, Elisabeth, Márcia Couto e nós todos também. Por todos que colaboram para o dia da formação dos padres da União, café da manhã e almoço, quem pede é a Márcia Casuno. Isso é feito no Santuário de Schenster, uma vez por mês. Em honra a São José, que pede a Mauri e Marilson. Pela liga de famílias de Porto Alegre, a irmã Neiva que pede. O Jorge Adriano Cunha, que pede ao Bruno Colares. Pela Igreja Católica da Nicarágua e no mundo. Pelos cristãos perseguidos, também que homens casados de boa conduta possam ser padres na Igreja Católica. Pinho que pede. Pelo. Pelo. Pedir para o Espírito Santo terminar o nosso texto. Pede, Espírito Santo, chegue os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que ensinou os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Um breve exame de consciência. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e todos os santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponsso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde adivira julgar os vivos e os mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. As intenções do Paulo Francisco, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, esteja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pela graça do abrigo espiritual, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela graça da transformação interior, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela graça da fecundidade apostólica, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Mãe, rainha envecedora, três vezes admirável de Xensta, rogai por nós e abençoai as famílias. Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação, Mãe, no teu filho e em tua proteção. São José, rogai por nós. Arcanjo São Miguel, defendei-nos. Primeiro mistério, o Ailton e o Álvaro. Primeiro mistério luminoso. Batismo de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que o céu se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz. Eis meu filho amado, muito amado, em quem ponho a minha afeição. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Mãe e Rainha e Vencedora, três vezes admirável de Schoenstatt, rogai por nós e abençoai as famílias. confio em teu poder e em tua bondade. Em ti eu confio com filialidade, confio cegamente em toda situação, mãe, no teu filho e na tua proteção. São José, rogai por nós, arcanjo São Miguel, defendei-nos. Amém. Segundo mistério, Alexandre e Plínio. Segundo mistério luminoso, auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná. Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galiléia e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles já não têm vinho, respondeu-lhe Jesus, mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu não os deixei cair entre as salmas, do mais o homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Orgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Orgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alugai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, alugai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria mãe de Deus orgai por nossos pecadores agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria mãe de Deus orgai por nossos pecadores agora na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no possível sempre. Amém. Ó meu Jesus, levrai-nos do fogo do inferno, levai as mãos sozinhos para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Ó Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes admirável de Xansta, rogai por nós, eu sou essa amiga. Confio em teu poder, em tua bondade, confio com filialidade, confio cegamente em toda situação. Mãe, no teu filho e na tua proteção. São José, rogai por nós. Arcanjo São Miguel, defendemos. O terceiro misério, Marcos e o Vicente. Terceiro misério luminoso, anúncio do reino de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei benitência e crede no evangelho. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes admiral de licença, rogai por nós e abençoai as famílias. Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti, confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no teu filho e em tua proteção. São José, rogai por nós. Arcanjo São Miguel, defendei-nos. Amém. Quarto mistério, Jorge e o César responde. Quarto mistério luminoso, Transfiguração de Jesus. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus. Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes admirável de Schoenstein. Rogai por nós e abençoai as famílias. Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti confio com finalidade. confio cegamente em toda situação, mãe no teu filho e em tua proteção. São José, rogai por nós. Arcanjo São Miguel, defendei-nos. Amém. Amém. Quinto mistério, Ademir e o Carlos responde. Quinto mistério, instituição da Eucaristia. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, amém. Veia a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, e bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, que o Senhor é convosco, bendita é o fruto do nosso ventre, Jesus. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas de todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Mãe e Rainha, que se torna três vezes a liberar o ex-conestado, rogai por nós e abençoai as famílias. Confio em teu poder, Senhor. E em tua bondade, em ti confio com filialidade, confio cegamente em ti, confio com... E em toda situação, mãe do teu filho e em tua proteção. São José, rogai por nós. Arcanjo São Miguel, defende-nos. Amém. Amém. Agora nós teremos a infinitas graças e salve Rainha, o Leviton. A oração do Arcanjo São Miguel, o Vando. A oração do Terço dos Homens, o Renato. E consagração a Nossa Senhora, o Ivan. Depois o canto é com Stein. Infinitas graças vos damos, ó soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos maternais. Dignar-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos. Amém. Rogai por nós, comércio de Cristo. Amém. Arcanjo São Miguel, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes exiladas do demônio. Subjulgue-o, Deus, instantaneamente o pedido Vós, príncipe da melícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Mãe, rainha e vencedora, três vezes admirável. Mãe do Salvador e Nossa Mãe, com terço na mão, peregrinamos com alegria ao teu santuário. Tudo o que somos e temos te oferecemos como dons para o capital de graças. Inspira nossos gestos, atitudes e palavras e o jeito de servir e amar. Mãe do Rosário, cuida de todas as nossas necessidades. A nós, homens do terço, ajuda-nos a conduzir nossas famílias no amor a Cristo e a igreja. Acolhe-nos, transforma-nos, envia-nos como teus missionários. Amém. Ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós e, em prova de minha devoção para convosco, vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém. Oh mãe, rainha do Santo Rosário, mãe, admirável mãe do santuário. O mundo sem fé, na dor se consome, ajude este mundo com o texto dos homens. O teu santuário é fonte e berço Nasceu a missão dos homens do Deus O primeiro homem, o santo varão Como o bem amado se chama João Ó mãe, rainha do Santo Rosário Mãe admirável, mãe do Santo Rosário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda este mundo com o terço dos homens O terço é presente de tua ternura As mãos que o levam são nossas santas O homem rezando se torna menino E pode mudar no mundo destino Ó mãe, rainha do Santo Rosário Mãe admirável, mãe do Santo Rosário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda este mundo com o terço dos homens O terço tem contas e é hereditado Mas tu, mãe, não contas o nosso pecado Convidas a todos, o terço é do povo Só queres que o homem seja um homem novo Ó mãe, rainha do Santo Rosário Mãe admirável, mãe do Santo Rosário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda este mundo com o terço dos homens É tua escola, o terço é minha luz Ninguém como tu sabe mais de Jesus O Santo Evangelho ensina de novo Teu terço é a vida que Deus deu ao povo Ó mãe, rainha do Santo Rosário Mãe admirável, mãe do Santo Rosário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda este mundo com o terço dos homens Nas ave marias que aqui repetimos Falamos de amor e por te sentimos O terço na mão tem santas vigílias Rezamos unidos as nossas famílias Ó mãe, rainha do Santo Rosário Mãe admirável, mãe do Santo Rosário O mundo sem fé, na dor se consome Ajuda este mundo com o terço dos homens Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém